O ult da Tinkys tem que ser nerfado, mano. Que? A ult passou por dentro dela! Acabei, esqueci, acabei de falar, esquece. Caramba, cês tão bom. Só eu e vocês agora, hein, galera. Bora deitar ali na cama um pouquinho, nós dois, mano. Cês sabem, pão? Vamo deitar um pouquinho, tô mal cansado, velho. Adoram cafuné, vamo lá. Moleque, eu achei que ele ia abrir até alguém e ia passar mal. Que isso, o Milon? Ué. Cês gostam de se fuder, né? Caramba, isso é pica, hein, mano. Ó o Zed que é atrás, ó. A tirante dele. Quê? Ah, não é possível, ele tinha coletora. Que isso, deu muito dano nesse bagulho, cara. Quando mata, será? Ah. É, acho que tá. Cara, é muito merda quando tu toma essas play, cara. Não foi uma boa ideia ter vindo direto pra Ranked. Não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia. Acho que as pessoas não sabem o dano que dá a corrente... A ulti do Dino, os filas, né? Não, não é script, não. Não, não é script, não, Nakaita. Não, imagina se não é script, pô. Ah, não, não, não. Foi coincidência, o cara só esquivou de tudo aqui, ó, pô. Ele jogou, ele jogou. Cara, o Minerva foi vítimo da play mais antiga do Twisted Fate, velho. E acha isso engraçado, meu calabrezo? Aqui eu tomo outro, porque chegou um trono, né? Toda vez que tu faz uma dessas na stream, os caras ficam loucos, tá? Posso tentar correr? Posso. Mais aí, Kim. Ai! Não. Aqui é tudo, velho. O que é isso? Vixe, escrevi... Acabou. Escrevi viado. Vou tomar ban, guys. Vou picar isso aqui, ó. De novo, velho. Cara, o BRTT tá proibido de jogar fila ranqueada, mano. Meu Deus, que jogo é esse, cara? O cara ganhou sem CBLOL e ele não pode jogar só louquinho porque ele digitou a palavra viado, velho. Meu Deus. Meu Deus. Moleque. Sério mesmo. Se eu tomo um ban e aí aparece ali, você tem que jogar cinco arans pra desbloquear a sua fila, hora de ir pra segunda conta. Jogar normal game? Vou jogar normal game sim, confia. Eu sou mantido de refém. Eu sou o f*** que mais sofre jogando essa merda de jogo e eu tomo ban. Só pode ser algum tipo de piada, mano. Eu nunca joguei nenhum mal game na minha vida, velho. Não vai ser hoje, tá f***. Cara, que tragédia, velho. Aí parece que o Lucas jogou contra a Irelia, né? Vocês falam, ah, Irelia é roubada. Olha, mas olha a Oriana jogando low. Morreu. 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 Que cara gênio da bola, velho. Caralho, eu não acredito não, na moral. O que? O que? Caralho, é muito azar, vai tomar no cu. Cara, esse milho me deu! Mano, eu pulei sete vezes toda hora, chutou a bolinha, chutou a bolinha, cancelou a porra do meu pulo. Repara que... O que eu tinha que pegar vídeo meu, cara, tipo, eu faço literalmente um V9 no servidor mais difícil do mundo, porra. Eu acho que é... Falei, o Faker aqui não pegaria top 1 nunca, cara. Ele ia cair com quatro idiotas, ia cair o PQP Tiago, ficar um barra 10, e o PQP ia ficar, tipo, fudido, mano. Cara, o nosso servidor é o mais difícil do mundo, cara. Tenho certeza, velho. Agora, se tu for pra Coreia pra passar vergonha, né, volte mais pro Brasil pra fazer live. Fazer água, eu tô bem confiante, cara. Não tô com nenhum medo disso, de verdade. Caralho. 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 Cara, de verdade, esse Renga, se ele não tá vintando, é putaria, porra. Sério. Ele me manda o... Mano, de verdade, de verdade mesmo, de verdade, de verdade. Vamos falar a verdade. Sem mentira agora, a verdade, com vocês. Tu é o Renga. Caralho, tu vai pular no Alistar do lado da torre nível 2? Que skill tu acha que ele vai ter upado? O cara não gastou um de mana na lane, não usou um skill, pô. Ué? Onde eu tô, ele não pode... Sério mesmo? Pular em mim. Isso não acontece. Ah! Isso daqui. Não, sério mesmo. Isso aqui é... O cara pulou da hora que eu ia dar o exemplo. Brain damage. Da hora que eu ia explicar pra live porque que ele não podia pular em mim ali, ele demonstrou. Aí o Bounty, ele me manda um áudio de 25 segundos. Ele me mandou um áudio, eu perguntei, posso ouvir em live? Porque ele sabe que eu tô em live. Ele me respondeu com, ouvir o quê? Ah, beleza. Caralho, filha da puta. Tô batendo na torre de nexo, caralho. Nossa. Mas se só de ser... Não, calma aí. Teve uma play aqui, ó. Não sei se eu podia anunciar, garotinho. Matamos tentando trazer... E vamos conseguir trazer o Simple pra Celeste, garotinho. Tá falando sério? Não, né, cara? Mas se só de se achar por um segundinho já seria legal, né? Isso é uma op. A Yumi... A Yumi tá dando como op, ó. Deixa eu dar remake aqui. Meu Deus, foi... A Yumi... É porque a Yumi não saiu da pessoa até agora. Olha... A Yumi, tem chiquinha, troço dela. Essa é fácil. Tem uma resposta certa só. Eu já sei qual é, tá? É o leão, só pra deixar claro. O urso não tem como. O urso é impossível de solar. Um leão é um dia bom. Eu já tô direto aqui no leão, filho. Tem um golpe chamado mata-leão, mano. Não tem um nome pra você mata-leão, não. É só não mata-leão. Eu achei que no leão... Tem um dos terrenos. Esse aqui. A Terra guarda vários segredos. Vamos ver. Não trolei nada. Toma ali. O que que ele tá tentando fazer? Estunar o bagulho pra ele não tomar dano nenhum. É só que eu queria saber como que é, sabe? Como que é que meu marido não só pudesse? O que é? Eu queria saber. É, eles tão ficam jogando igual um Nerdware esquisito. Nada contra o Nicky Link. Cara, sério mesmo. Tipo assim. Pro cara pegar top 10. Jogando League of Legends aqui. Tipo, no Brasil. Tem que tá numa pegada. Papo reto. Eu acho que é mais difícil pelos caras que você cai com. Do que com os caras que você cai contra. Inscreva-se no René. Eu sinto que a nossa fila é muito mais... Tipo, o LoL quando você aprende a dominar. Os quatro do seu time. Não existe os caras contra. Que é a dificuldade. Realmente os maiores inimigos tão no seu time, tá ligado?